E aí do nada ela liga e fala que foi expulsa pelos seguranças, será que ela não foi convidada? Será que ela não tô de penetra? Gente, os seguranças justificaram, falaram que não ia mais dar pra fazer festa, porque a mãe do menino desceu, aí se revoltou, falou que a gente tava fazendo barulho Galera, a gente tá indo agora, de madrugada, buscar a Ju em uma festa, porque ela foi expulsa de uma festa, ainda não sei direito o que tá acontecendo Ela me ligou, ligou pro Luiz na verdade, e falou assim, vem me buscar, porque a gente foi expulso da festa e tal, vem logo e tal, né Ela tava nervosa no telefone Do nada, né? Do nada, gente, do nada Quase vai dar, daqui a pouco é da hora da manhã e a gente tá indo lá buscar a Ju Ela ia numa festa, né, a gente até viu ela pronta pra ir pra festa, tava ela, a Júlia e uns outros amigos dela E aí ela foi pra festa, eu falei assim, mas o que aconteceu? Explica pra gente Ela falou, não, não, vem logo, vai me buscar, os seguranças implicaram, vem me buscar, vem Vem logo, e ó, 14 minutos daqui, ó, e a gente só vai chegar daqui a 40 minutos, não, 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 não Menos de 40 Menos de 40, é que a gente vai chegar, né Tô nervosa, porque eu não sei o que tá acontecendo, não sei o que que eles fizeram, se eles fizeram alguma besteira, né Será que ela tá na rua? E outra coisa, eu achei muito estranho Eu não sei, tô preocupada com isso Eu achei muito estranho, por quê? Porque ela falou assim, ó, ficou a semana toda falando dessa festa Falou que ele ia sair da festa 2 horas da manhã, 3 horas da manhã E aí do nada ela liga e fala que foi expulsa pelas seguranças Será que ela não foi convidada? Será que ela não tô de penetra? Será? Eu tô achando, porque não é possível, como assim ela foi expulsa? Pela insegurança, é verdade Nossa, gente, isso tá muito estranho Eu espero que ela conte E tipo, já tava tudo certo da gente buscar ela, né 2 horas da manhã, 3 horas da manhã que ela tinha falado, é, vem me buscar Ela até tinha falado, né, chega com som alto, vai ser legal, vai ser super divertido Sendo que ela ligou, super tensa, assim Vem me buscar agora, rápido, vem logo Vem logo Aqui tem as mensagens aqui, ó Ela mandou mensagem? Ela mandou áudio? Ela mandou mensagem aqui, ó Ela botou assim, Luiz, pode vir, por favor E aí depois ela ligou Aí a gente atendeu E ela falou, vem porque a gente foi expulso da festa E agora a gente vai descobrir o que aconteceu Se ela trouxe penetra, que besteira ela fez Muito estranho, eu tô preocupada se ela tá do lado de fora Eu não sei se era numa casa Eu não sei muitos detalhes, né Porque ela deve ter falado pra minha mãe Porque minha mãe que foi levar Então minha mãe sabe tudo direitinho Mas eu não sei, eu só fiquei responsável por buscar Então, eu não sei se era uma casa Ou se era uma casa de festas Eu não sei do que que era festa também, né Eu acho que eu deveria saber esse tipo de coisa Você sabe dizer se era festa de aniversário? Eu acho que era uma festa de aniversário, eu acho Mas se ela foi expulsa de uma festa de aniversário Porque ela não foi de penetra, né Ou será que ela fez alguma besteira muito grave pra ser expulada? Que a gente tá preocupada? Tá preocupada mesmo Porque como assim ela foi expulsa de uma festa E isso nunca aconteceu E vai devagar Eu sei que a gente tem que chegar rápido Mas tem que chegar vivo Bom, gente, estamos indo pra lá Já estamos a 10 minutos E quando a gente vai mais perto Ou se ela ligar Se ela vai se formar sólida Eu falo pra vocês Oi, cadê vocês? A gente tá 8 minutos Tá bom, beijo Mas calma aí, Ju Tu foi expulsa como? Não, gente Os seguranças justificaram Falaram que não ia mais chegar pra fazer festa Porque a mãe do menino desceu Aí se revoltou Que falou que a gente tava fazendo barulho É, agora eu tô aqui no condomínio Tipo, dentro do condomínio Perto da saída, entendeu? Ah, então não era uma festa de verdade? Era sim Foi o salão de festa do condomínio Que era o salão de festa Mas aí acabaram a festa do nada? Pois é Mas foi que chegou em mim, né Enfim Kander foi embora Ah, entendi Quem é Kander? Tá bom Tá bom, Ju Gente, então A mãe do menino se revoltou Provavelmente eles estavam perturbando muito, né Porque os amigos da Ju Quando eles vão lá pra casa Eles aprontam bastante Mas a gente tem paciência Mas, poxa Deve ter feito alguma coisa muito séria Pra expulsar, né Será aniversário do garoto? Coisa, essa ideia Tipo assim Esse acontecimento Me faz ter uma ideia Qual ideia? Tu acha da gente fazer uma festa Assim pros adolescentes? Não, de jeito nenhum Na moção Aí a gente pega assim Chama vários adolescentes Inclusive a Ju Os amigos dela E faz uma festa Bafônica pra eles Não Não Não, Rob? Não Por que não? Desses os motivos Gente, os motivos são Quando os amigos da Ju Vão pra lá Por exemplo Eles não Assim Como posso falar em palavras boas? Eles comem E deixam as coisas largadas Tipo Bebe água Num copo de cartapa mesmo Mas não joga o copo no lixo Deixa largado Come ossinho de galinha E deixa no chão Eles Usam o guardanapo Não joga no lixo Larga no chão Então Eles fazem umas atitudes Que eu fico pensando Já passou da idade Entendeu? Já era pra pegar E jogar no lixo As coisas Deixar tudo direitinho Então acho que eles Não tem muito Isso Não é Tipo assim Isso acontece Mas eu acho que Seria incrível Tipo assim Ter uma festa Na mansão Não, na nossa casa não Sério Não dá Fora que eles querem Mexer em tudo Eles querem fuçar tudo Querem explorar São exploradores Eles também são aventureiros Então eles se arriscam Então quando a gente vai ver Eles estão subindo no telhado A gente fica com o olho no padre Ou só na missa Assim, se a gente quiser fazer uma festa pra eles Eu acho que tinha que ser em outro lugar Porque na mansão Eu ia ficar muito irritada Eu ia ficar tipo irritada Igual eu fico no face Assim Que, nossa senhora Gente Ia dar muito ruim Porque eles aprontam muito Imagina lá Tô gritando Ele quebrou o meu copo Sério Eles pedem pra fazer cada coisa Mas eles estão dando mortal na piscina Fazendo esse tipo de coisa Coisas perigosas, né? Coisas perigosas E aqui, gente A festa perto da praia Olha, gente Aqui Quero mais o rio Essa parte aqui É perto da praia A praia Não tô dando pra vocês irem Mas é bem ali Ali já é o mar Primeiramente a festa é por aqui, né? O dia vai fazer o retorno Vai dar pra ver melhor Olha, gente Pelo maps Aqui, ó Tá vendo? A praia A gente tá aqui Aí aqui é a praia, ó Tô ansiosa pra saber direitinho A gente falou assim Pô, chega com uma música Com um fancão Mas foi antes de acontecer o lance Foi antes de acontecer isso Tipo assim Ela queria que a gente chegasse lá Lá pras duas, três horas da manhã Pra buscar ela como musicão Então vamos colocar uma música? Vamos colocar Pra gente chegar O que você acha? Ela falou assim Coloca MC Pose Vamos botar a música dela A baile da Ju Seria incrível Uh, uh, uh Quem é da época, gente Comenta E galera, não pedi like nesse vídeo Porque esse like começou Esse like não Esse vídeo começou Somente aleatório Mas deixa muito like nesse vídeo Bate a meta de likes Também se inscreve no canal Pra gente bater logo 17 milhões de inscritos, gente O Luiz tá botando a música O editor vai botar outra música por cima Por causa dos direitos autorais Gente, a gente vai ter que entrar no condomínio Liga pra ela, Felipe Ela queria que a gente entrasse no condomínio com a música super... Ih, tem uns pais ali conversando, hein? Tem uns pais ali conversando, hein? Tipo assim... Tipo assim, deu ruim Tem um bisca-alerta aqui ligado Ih, tá vários jovens Liga aí pra ela Vários jovens ali Vários jovens Liga aí pra ela Fala que a gente tá aqui na porta Calma, calma Calma Tinha uns pais ali, gente Minha irmã, cadê tu, mulher? A gente tá aqui na porta do negócio Ah, você tá? Tá, eu tenho um beijo Tá, vem logo A gente tá aqui nos visitantes Ih, pessoal, tá dando ré, Felipe Tá dando ré, eu também Porque eu não sei o que Dá ré Meu Deus, meu Deus Felipe, eu vou bater no carro Chegou com a música, galera Mas não tem ninguém aqui Então a gente abaixou Porque a gente ficou com vergonha, né? Vem, João Meu Deus, são três A gente vai ter que levar três Leva três Ué, gente Aumenta a música agora Aumenta a música Agora vai Tudo bem, gente? Oi, gente Conta pra gente o que aconteceu Como vocês vieram tão cedo Conta tudo Conta aí, Júlia Eu acho que você sabe Conta melhor que eu É, porque a mãe É do garoto que ficou brava Porque tinha muita gente E aí a gente foi expulsa É, tipo assim Eu não sabia Sabia, o salão tava alugado Tipo, a gente Aí o segurança foi lá Fechou o salão Eu consegui entrar na c**** Que o cara liberou Eu não tinha nem Tava nem com o nome da lista Eu não comi, não Eu comi antes, né? Porque eu sou esperto Eu vou comer Mas expulsou, tipo assim Sai geral, sai geral É, acabou, acabou Tiraram nossas bolsas Roda a sala E... Vamos Você conseguiu pegar essa bolsa? Mas e o aniversário antes? Não era aniversário de ninguém Não era aniversário Ué, gente Como você? Ih, eu tava procurando Que era festa de aniversário Eu também tava achando Que era aniversário Não era Mas quem que organizou a festa? Ah, foi um garoto O Isaac, não era? Isaac, Isaac E ele ficou com que cara Tipo, assim Ele subiu o rabo Ele subiu, é Ele ficou piado Porque ele tomou multa, né? Eu acho É, mas ele tomou multa Tomou multa Tomou multa Você tava fazendo muito barulho? Não, eu não fiz barulho Nem o barulho Porque tinha muita gente Entendeu? Muita gente Eu acho que tinha mais 150 pessoas Não, 100 pessoas Não, mais 100 pessoas Mais 100 pessoas Tinha 150 na lista Mas a lista trocou depois Era tudo jovem Trocou coisas a lista? Trocou, eles criaram outro grupo Eu nem cheguei a ver todo mundo É porque tinha muita gente naquela outra lista Eles acabaram com um grupo Criaram outro grupo Falando que na verdade O grupo não tinha acabado Que era só prendendo gente Mas vocês pagam pra ir numa festa? Não Não, a gente Mulheres não pagam Mulheres não pagam 9 horas Até 9 anos 9 horas Caraca Tinha várias criancinhas lá Que não pagaram O Gabriel, ele entrou por Pula sorte Eu falei, o cara entrou assim Libera ali, libera ali O Gabriel não tava na lista Por isso que ele não pagou Tinha que pagar mesmo? Tinha Eu não paguei Era quanto? 10 reais E tinha direito a quê? Ao salão Ao salão E A igreja e a igreja A igreja A igreja A igreja Gente, a noite deles tombou Tombou ruim Não, não foi tão ruim não Sabia? É, a igreja Mas vocês nem Comeram a gente Nossa, é Eles pagaram nem comeram, né? Não, ninguém pagou Então tá bom Eu tava super preocupada Porque eu pensei assim Meu Deus, minha irmã foi expulsa Ela tá fora Ela tá na rua O Claudio ficou de fora O Claudio foi expulsa O João Pedro ficou na praia Ele ficou na praia Gente, coitado Então, o João Pedro sumiu Eu curava o que é do João Pedro Aí ligamos pra ele Foi expulsa O cara me expulsou É Mas vocês já estão acostumados Com esse tipo de coisa? Já Você é expulsa Normal, né? Sim No Penínsito A gente é expulsa direto Mas não tem como Expulsar a gente Olha a vida dos jovens Como é Ainda bem que o nosso condomínio Não tem muitos jovens, né? É, e lá o pessoal não para a festa não, tá? Se eles estivessem lá A festa é até o fim A festa é rolando Aí viu, amor? A ideia do vídeo Não, imagina Eles botam 150 pessoas Na nossa casa Não tem A gente não tem muitos amigos Bota aí uma neta de like Mas e os penetras? O Gabriel, por exemplo, Era um penetra Na festa Não, mas a gente coloca segurança Assim, igual quando tem festa Na casa da Anitta Não, mas o ingresso Vai ter que ser mais caro Vai ter que ser 100 reais por pessoa E ninguém vai A gente está levando eles para casa Em segurança, né? Então são que horas, gente? Meia-noite e 46 A gente queria estar voltando mais tarde Eles queriam estar voltando 2 horas da manhã Mas pelo menos foram recebidos com música A Julia ficou com muita vergonha Ela entrou no canal assim, ó Fazendo assim Vocês tinham que ter chegado mais cedo Que vocês tivessem mais Mas isso já ia ter todo mundo vendo isso Nossa, ainda bem que vocês tivessem chegando É, a Julia está me ajudando Ainda bem que a gente não chegou mais cedo, né? Você lembra de mim amanhã? Só para avisar Avisar que já está em casa quase, né? Avisar que... Avisar que a Julia vai dormir lá Ai, meu Deus Meu Deus É isso! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Mete bola, filha! Mete bola! Mete bola! Não, Felipe, nós estamos chegando com os jovens Em segurança, pelo amor de Jesus Bom, gente Bom, vamos entregar os jovens em segurança A ida a gente demorou Mas a volta parece que foi 5 minutos Deu para voltar Foi bem rápido E a gente vai deixar os jovens A Julia vai ficar na casa da Julia e do Gabriel, né? Quando chegar na mansão a gente conversa mais com vocês, né? A gente está indo embora E olha só Ela está indo embora lá com o crush Não sei se vocês conseguiram ver A Rafa tentou filmar com o celular Mas ela está vendo em tipo agarradinha Tu conseguiu filmar, amor? Sim, consegui Cadê? Bota aí para a gente ver aqui E a gente deixou ela aqui agora Ela foi embora, agradeceu A gente nem estava filmando Mas olha só, olha, olha Olha lá Olha lá Olha lá, olha lá Eita! Que babado! Eu e o Felipe, nós estamos muito emocionados Mas conseguimos, nós trouxemos eles, né? Em segurança Nós estamos bem Estamos felizes Depois de terem sido expulsos, é tudo bem Bom, gravamos para vocês, gente Vamos enxergar na mansão que a gente conversa Eu acho que vocês tenham gostado, né? A gente conversa com eles lá Bora, bora lá Chegamos em casa, gente Foi tudo bem, né? Deu tudo certo A gente teve que sair correndo para buscar a Ju, né? Como vocês viram Desespero, a Rafa pegou A câmera começou a gravar O que vocês acharam desse vídeo? Porque foi um vídeo bem diferente, né? Um vídeo da gente mostrando a realidade Agora da Ju como adolescente É verdade, galera Tem muita gente que está no canal Desde o início Que acompanhou a Ju crescendo, né? Ela começou no YouTube com 7 anos E agora ela está com 14 Vai fazer 15 e tal Então, né? Tiveram muitas mudanças desse meio E a gente está acompanhando essa fase Adolescente dela Está bem divertido Por isso que a gente está trazendo alguns vídeos A gente até gravou aquele vídeo lá em atrás dela Com o crush Então hoje foi um vídeo meio que assim também A gente teve que ir lá buscar ela Porque ela foi expulsa de uma festa Quem diria, né? Quem diria? Mas trouxemos ela de segurança Foi bem divertido Ela gostou bastante A gente também gostou A gente achou bem divertido Comenta o que vocês acharam Se vocês querem a gente gravar mais vídeos assim, né? É, e se você aí Que está assistindo é adolescente Se você ficaria com vergonha Da gente buscando você Em uma festinha com uma música alta Comenta aqui para a gente saber, tá? Deixa o like também Muito like mesmo Porque foi bem louco esse vídeo, né? Se inscreve no canal Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma